Não Chores Mais Não Chores Mais Deixas-te pesar Há quem diga Que te andas a afundar Ela não te liga Deixa lá, deixa-te falar É do stress Deixas Ela em grego não me apetece Banho cansada Do emprego É do stress Deixas Ela em grego não me apetece Banho cansada Do emprego Não choras mais Deixa lá, há de passar Não choras mais Deixa lá, há de passar Ela dá-te a volta E tu ficas a ouvir Se falas de revolta Ela desata Ceder É do stress Deixas Ela em grego não me apetece Banho cansada Banho cansada Do emprego É do stress Deixas Ela em grego não me apetece Banho cansada Banho cansada Do emprego Não choras mais Deixa lá, há de passar Não choras mais Deixa-te pesar A vida é para a frente A vida é para a frente Quem para morreu Tu não és diferente De ver o que é teu E diz que o mesmo É do stress Dizes Tu Em grego não me apetece Também vais cansado Também vais cansado Do emprego É do stress Dizes Tu Em grego não me apetece Também vais cansado Do emprego Em grego não me apetece BELINHA O MÉGHO Não choras mais Deixa lá da bandara Não choras mais É só,mostro pra estar Não chorras mais As chorras,あとou Dois